Acompanhado também do nosso secretário de Estado de Articulação Política, Rubens Pereira Do secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Silvio Leite Do delegado-geral da Polícia Civil, Sr. Jair Paiva Do presidente da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, Marcelo Doailib Do secretário-dijunto da Secretaria de Saúde, Sr. Vinícius Ferro Do secretário-dijunto de Assistência em Saúde do Estado, Sr. Carlos Vinícius Também acompanhado do nosso secretário-dijunto da Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Sr. Ronaldo Chaves Também o nosso querido secretário-dijunto da Secretaria de Estado da Juventude, Sr. Thiago Prado Mais uma salva de palmas, o nosso querido prefeito Fábio Gentil E a comitiva do Governo do Estado que chega acompanhada, nesse momento já está compondo conosco Vamos fazer agora a nossa composição, já está aqui conosco o nosso secretário de Estado de Articulação Política Sr. Rubens Pereira, o nosso secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira O Sr. Fábio Gentil, prefeito de Caxias O secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Silvio Leite O delegado-geral da Polícia Civil, Sr. Jair Paiva O presidente da empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, Sr. Marcelo Doailib O secretário-adjunto da Secretaria de Estado